Bom dia, bom dia galerinha, são 9 horas da manhã do dia 16 de junho de 2015, 16 do 6 Estamos no estado da Bahia, na BR-116, é Rio Bahia, acabei de passar ali por Vitória da Conquista Estamos indo no sentido sul, vamos pegar ali de Vizaleg pra frente ali do Faizão Vamos pegar sentido Muriaré, Lepolina, e vamos lá pra Guaratinguetá, no estado de São Paulo, fazer um carregamento E, a priori, vamos para o sul E, se for pra Farroupilha, Caxias, eu vou pela 101 aí, pra dar um oi pra galera aí da BR-118 do estado de Santa Catarina Então, fiquem aqui a AP aí, beleza galera? Tenho um ótimo a terça-feira, tudo de bom Aqui o dia tá bonito, são, tá 24 graus, o céu tá limpo, tá duro, 100% Pensei que me mordeu de noite, e não abre Agora os cabelos Da mãe foi pra lá Manchou o travesseiro de sangue, esse jaguar, meu amor Acho que me mordeu de noite, eu fui virar E matei ele igual que é uma fronha do travesseiro de manchada de sangue E é a última já É a terceira que eu troquei Eu vou ter que lavar ela ou deixar pra trocar em casa Galera, obrigado por vocês que estão curtindo o vídeo, assistindo aí Tudo de bom Compartilha, curte, espero que vocês gostem Dessas paisagens, dos lugares que eu tô passando A hora que eu tiver mais tempo parado com a coisa Tiver alguma coisa instrucional pra mostrar pra fazer os vídeos pra vocês E desejo tudo de bom pra vocês Obrigado galera, até depois Tamo junto TRA Celular, Diário de Bordo de um Caminhoneiro